Um bico tem a galinha Uma perna tem um sacê Uma tromba no elefante No lugar do seu nariz Dois olhos tem a coruja Doas orelhas não falam bem A borboleta tem duas asas A perna não vai vir A borboleta tem duas asas Batendo não vai e vem Dois olhos tem a coruja Doas orelhas o bato tem A borboleta tem duas asas Batendo não vai e vem A borboleta tem duas asas Batendo não vai e vem Três pontas tem um triângulo Três folhas o trevo tem Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem Três fontas tem um triângulo Três folhas o trevo tem Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem Três poemas eu escrevo pra você que eu quero bem